Quer ampliar seus conhecimentos sobre o mercado offshore? Então ative o sininho e acompanhe o Offshore Connection, o seu videocast sobre mercados globais de forma simples e acessível. Eu sou Carol Kamura e tenho o prazer de apresentar o videocast Offshore Connection. Em entrevista com os principais líderes do mercado financeiro, tanto no Brasil quanto no exterior, oferecemos insights valiosos para você ficar por dentro de tudo no mercado financeiro no Brasil e no mundo. Não deixe de curtir, compartilhar essa oportunidade única. Os episódios também estão disponíveis nas plataformas de áudio. Aproveite o conteúdo.